Boa noite, já não vou com a garganta muito boa da maratona, que encerra a primeira parte hoje. São duas viagens dentro de uma e eu fico muito feliz que a logística tenha me colocado aqui para começar e para fechar. E com relação ao tema, além da questão pessoal, eu não gosto de fazer duas vezes a mesma palestra, mas não é por isso. A gratidão é algo que me alcançou de forma muito intensa nesses últimos dias, por tudo que eu tenho visto, por tudo que eu tenho vivenciado. E naturalmente isso traz reflexões, insights e até porque não dizer epifania. Pessoas que deixaram suas vidas por algum momento para me levar de um lugar ao outro, para que eu pudesse comer alguma coisa, para me ouvir, para conversar. Pessoas que se abriram profundamente e pessoas que se fecharam de tal forma que me permitiram enxergar também a reprovação, a rejeição, a humanização de todo o processo, tornando essa viagem uma viagem real, tornando esse contato um contato real. Não um contato utópico de que é perfeito, não um contato utópico de que é maravilhoso e produz apenas prazer, mas um contato de realidade, porque esta é a existência do Espírito. Nosso Espírito passa em sua trajetória por todas essas nuances, por todas essas questões. E no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento do deslocamento, é onde nós conseguimos perceber o quão grande estamos. O momento da percepção, onde eu, como Espírito, olho para o meu corpo físico e acho que ele não me serve. Ou está muito largo, ou está muito justo, ou está muito apertado, ou está muito alto. E eu tento ficar aqui dentro, através dos meus pensamentos, e eu tento ficar como Espírito, andando pela Terra, andando pra lá e pra cá, mas eventualmente eu me perco. E ao me perder, eu começo a achar que eu sou homem, eu começo a achar que eu sou novo, eu começo a achar que eu sou velho, eu começo a achar que eu sou mulher, eu começo a me deixar absorver pelo materialismo. o meu corpo começa a me dominar. E quando o meu corpo começa a me dominar, a luta por mantê-lo é o primeiro passo para o adoecimento. E esta luta se vincula à vaidade que seria o tema de hoje, então é possível sim vinculá-los. É possível perceber as resistências que eu tenho, as resistências que eu vivo. E quando eu estou falando eu, não estou falando Vitor, eu estou falando eu ser, isso se aplica a cada ser, no momento em que eu tento transitar pelo mundo, vestindo as vestes que me foram dadas. Como uma criança, que é pobre, e os pais dão a ela uma roupa. As mães, normalmente, quando vestem os filhos, hoje um pouco menos, mas na minha geração, era bem constrangedora as roupas que as mães colocavam. Era aquela uma roupa da bermuda com uma botina, com a camisa por dentro da calça e um cabelinho penteado de lado, o uniforme da criança daquela época. Mas é o que tinha, é o que elas podiam fornecer. Ricas ou pobres era o que podiam fornecer. E isto não me fazia desamado pela minha mãe, pelo contrário, é o esforço que ela conseguiu. Às vezes de pegar uma roupa de uma doação, às vezes de pegar uma roupa de um irmão mais velho, e aí já não tem conjunto, e aí já não tem sentido, e aí já não tem nada que pareça combinar. Mas tem amor. Porque sem roupa você não fica. Pode, aos olhos dos outros, estar ridículo, mas sem roupa você não fica. Sem uma oportunidade de sair de casa e não congelar no frio, sem uma oportunidade de levantar da sua cama e não morrer de fome, você não fica, porque este é o amor dos pais. Cada um de nós que está aqui, teve amor suficiente para estar aqui. Como adultos, nós já temos uma chance muito grande de nos destruirmos. É muito fácil morrer. É muito fácil perder esse corpo físico. É muito fácil desfuncioná-lo. Então, se nós estamos aqui, alguém se esforçou para que estivéssemos. Em todos os sentidos. Se eu estou falando de amor de mãe, se eu estou falando de amor de pai, ou de avó, que faz papel de mãe, ou de tia, ou de freira que gerencia um orfanato, ou de quem quer que seja, como é que eu posso imaginar, em algum momento, que o amor de Deus seria menor que este? Como é que eu posso conceber, em algum momento, que as vestes orgânicas que Deus me deu são feias? Não servem? Estão inaptas? Como é que eu posso achar que eu sou menos porque eu estou gordo? Porque eu estou mago? Porque eu sou muito alto? Como é que eu posso me sentir deslocado no universo, se dentro desta veste da qual eu reclamo, está uma oportunidade de amar? Está o amor de Deus manifesto. Vitor, eu quero encontrar o amor de Deus, eu quero entender o que é Deus. Você está habitando um corpo fornecido por ele. O que mais ele pode te dar neste sentido? Por que eu reclamo? Por que o espírito da reclamação começa a tomar conta do indivíduo? E o indivíduo começa a reclamar da cidade onde vive? E o indivíduo começa a reclamar do seu porte físico? E reclama do quanto de dinheiro tem? E reclama da aparência e reclama, e reclama, e reclama. E eu tenho uma mensagem com relação à reclamação, um despertar, que talvez nós deixamos passar quando falamos de palavras, mas se nós formos parar para pensar, reclamar significa clamar de novo. Quando eu reclamo, eu estou pedindo de novo. E se eu peço de novo, é porque eu digo que isto que me foi dado não está certo. E se quem me deu foi Deus, então eu estou dizendo que Deus errou. A reclamação por si só é um movimento ateísta. Porque eu considero que eu mereço mais. Eu considero que eu preciso de um privilégio em relação ao outro. Eu quero dirigir um carro melhor. Eu quero ter uma aparência melhor. Eu quero ter mais dinheiro. Eu quero ser mais feliz. Eu quero ser mais alguma coisa. Mas raramente eu simplesmente aceito. E agradeço. Agradeço que eu tenha um corpo que desfunciona, porque isso me ensina o que é o espírito. Existe a história de um indivíduo. Isto não é um conto. Isto é uma realidade. Existe uma doença, que agora eu não me recordo o nome, que faz com que as pessoas não sintam dor. Porque as terminações nervosas... Analgésia e congênita. Exato. É esta aí. A pessoa não sente dor. Ela não tem a sensação de dor, porque essa ligação não é feita. E este indivíduo, para se enturmar na sua escola por não sentir dor, ele deixava que os outros jogassem pedras nele. Ela era brincadeira. Pode jogar uma pedra em mim, eu não sinto dor. Pode me bater, eu não sinto dor. Pode me agredir, que eu não sinto dor. Só que o fato de não sentir dor, não exclui a lesão. Então os ossos se quebravam. As coisas estavam acontecendo. E ele foi ficando todo deformado, porque calcificou dor. A dor, portanto, é uma bênção. Engordar é uma bênção. Ficar anoréxico é uma bênção. Diabetes é uma bênção. Tudo isso são disfunções que mostram. Olha onde o teu espírito está exagerando. Mas o meu materialismo me faz imaginar assim. Esse corpo está com defeito. Vou jogá-lo fora. E aí o indivíduo comete o suicídio. E aí o indivíduo se abusa em cirurgias plásticas, em tratamentos estéticos, em tratamentos medicamentosos. Ele simplesmente vai se entregando àquele processo. Cada vez tentando se adequar a um padrão social. E o que é a sociedade, se não um grupo de insatisfeitos que reclamam o tempo todo? Em que momento eu posso definir que um indivíduo tem mais razão que o outro porque ele está usando um terno e uma gravata, ou porque está usando um chinelo ou um sapato? Como é que eu posso me definir dessa maneira? Então como é que eu vou aceitando essa ditadura do meu ego? Como é que eu vou contribuindo para fomentar isso na sociedade dizendo para a minha filha não senta desse jeito porque menina não senta assim? Você não pode fazer isso porque isso não é coisa de menino. Onde você pensa que vai desse jeito? Olha o que você está fazendo. E o indivíduo, o serzinho que veio, o espírito livre. Filho de um Deus libertário. Porque Deus é libertário. Deus não é ditador. Deus não está preocupado com regras neste sentido. Ele é libertário porque ele dá o livre-arbítrio. Se tem o livre-arbítrio, ponto final. Pode vir com elucubrações, com ideias mirabolantes de que é isso, de que é aquilo. Mas eu não consigo nada disso. E nós estamos dentro de um meio que é o meio espírita. E aqui fica um ponto importante que é chamado de movimento espírita mas que cada vez mais fica engessado. Como é que eu posso conceber um movimento espírita que não pode se movimentar? Então não é um movimento espírita. Isso virou um dogma. Isso virou uma seita para algumas pessoas. E o nosso trabalho é justamente refazer esse pensamento. Movimento espírita tem esse nome justamente porque nós nos movimentamos em direção a compreender, a aceitar a terminologia a aceitar a crença de que o espírito é imortal e que nós estamos em um processo evolutivo. Quando eu impeço que a evolução aconteça eu estou dizendo que eu já evoluí o suficiente. Então eu posso rasgar Kardec eu posso rasgar Jesus eu posso rasgar até esse corpo aqui porque já não serve de nada. isso é ingratidão. Ingratidão da mais brutal que se pode ter dentro de um movimento que prega o amor que prega a caridade para que possamos nos salvar de quê? Do egoísmo. Não, é do egoísmo. Fora da caridade não há salvação. E o que tem fora da caridade se não o egoísmo? Se não há avareza? Se não o ego? Estando dentro do ego? Estando dentro do egoísmo e não fazendo caridade não nos salvamos. De quem? De nós mesmos. Não de um Jesus que diria se você me amar eu sou teu amigo mas se você não gostar de mim eu vou te perseguir. E você terá doenças e você terá problema e o teu gado vai morrer. Nós temos que libertar eu disse de libertar Eva em dado momento e agora eu digo aqui nós temos que libertar Moisés. Deixa Moisés descansar. Deixa o fundamentalismo descansar. Deixa essa coisa de que só mulher tem que lavar a louça e descansar. Deixa essa coisa embora. E deixa essa coisa de que o movimento espírita tem que ser regido por um grupo de indivíduos que se desdonam da verdade. porque se nós estamos em reencarnação e todos aqueles indivíduos que passaram em algum momento pela existência estão reencarnando onde vocês acham que estão os fariseus hoje? Se não nas cabeças de todos os movimentos de origem religiosa. Pode fazer isso aqui. Isso aqui não pode fazer. Olha, você está ultrapassando a linha. Que linha? Que linha é essa? Que quando você emerge dentro de uma cidade como esta aqui e você pega um carro para uma pessoa que veio de fora como eu e começa a andar daqui em direção a Nova Iorque ou em direção aonde quer que seja eu não vejo linha nenhuma. Se a pessoa não me fala que mudou e se eu não vejo uma placa eu não sei onde eu estou. Então se não existe nem essa linha imaginária dentro da nossa sociedade o que dirá de um movimento que não tem dono? Um movimento espírita não tem dono porque ele se movimenta. Hoje ele está aqui. Amanhã ele está lá. Se você quiser ficar aí fique porque você tem o livre-arbítrio. mas você já não está mais no movimento. Você está na ortodoxia. Você está no conservadorismo. Você está fariseu. Determinando o que pode ou não pode fazer. Determinando o que pode ou não pode ser falado. E ao mesmo tempo em que os indivíduos dizem nós precisamos eu estou dizendo isso porque se nós não nos conectarmos com a gratidão de quem realmente merece a gratidão nós vamos ficar agradecendo certos indivíduos que são em até momentos aproveitadores. gratidão pelo movimento espírita não é idolatrar palestrante. Não é achar que o indivíduo que vem aqui deixando a sua casa deixando a sua vida para compartilhar para congregar com vocês esteja disponível como um ser que não tem necessidade. Tem necessidade. A gratidão ela vai em direção aos verdadeiros pilares disso tudo. Sócrates Jesus Chico Xavier deve-se ter muita gratidão por ele pelo trabalho que fez não pelos livros que escreveu apenas mas pelo movimento consistente que ele fez em dizer eu não irei me vender eu não farei camisetas com a minha foto eu não farei chaveiro com o meu nome eu não permitirei que vendam algo que é de graça. Eu não colocaria um tempo nisso. E aí eu vou para Kardec porque se não falar de Kardec não estou falando de gratidão. Imagine um homem que já tem ali a sua vida estável no meio científico estudioso sistemático metódico em alguns momentos chato. Eu imagino que Kardec não devia ser uma pessoa fácil de conviver não para quem gosta de procrastinar para quem não tem pontualidade Kardec devia ser uma pessoa chata para esses indivíduos mas extremamente compenetrado em sua tarefa e pela sua curiosidade ele começa a buscar respostas porque esta é a diferença de um espírito evoluído o espírito evoluído ele busca respostas que gerem perguntas no fim ele busca perguntas o espírito involuído busca fórmulas e busca remédios prontos para que ele não precise mais crescer então deixa as pessoas fazendo e eu só absorvo Kardec então começa uma busca incessante pela verdade a verdade daquilo que se apresentava diante dele que hoje nós falamos com certa clareza com certa facilidade mas eu quero te colocar lá eu quero te convidar a estar lá mil oitocentos e alguma coisa e de repente tem mesas fazendo barulho mesas fazendo barulho ninguém falava de espiritismo não existia a doutrina espírita e mesas estavam respondendo perguntas hoje espíritas que estão há dez anos na doutrina morrem de medo de espírito imagina se eu ver um espírito aqui ai meu Deus do céu imagina aquela época e todo mundo correndo daquilo ou todo mundo rindo daquilo e este indivíduo indo em direção àquilo quero saber mais quero saber como funciona sem se iludir sem se ludibriar ele simplesmente foi tentar entender se havia um sistema naquilo e não conseguindo encontrar respostas plenas também não abandonou concluiu que a ciência não havia avançado o suficiente para compreender aquilo mas aquilo deveria ser um fenômeno natural passível de ser explicado pelo meio científico e colocou toda a sua energia naquilo e fez um trabalho burocrático pesadíssimo folhas e folhas de papel eu não estou falando de papel impresso na impressora laser nós estamos falando de dificuldade até de escrita indivíduos que tinham que escrever põe no tinteiro escreve um pouco põe no tinteiro escreve um pouco e de vários locais do mundo eu não estou falando de federal express eu estou falando de cartas que levavam às vezes um mês dois meses para chegar buscando respostas em vários pontos algumas extraviavam outras chegavam outras não faziam sentido e esse indivíduo lendo cartas e esse indivíduo lendo respostas e esse indivíduo buscando e esse indivíduo insone e esse indivíduo inquieto e esse indivíduo ouvindo críticas ridículas dos intelectuais da época porque era uma época de intelectuais onde aqueles que estudavam se achavam mais do que os outros e Kardec tinha resposta à altura para todos eles a maioria delas está na introdução das suas obras que é o que algumas pessoas costumam pular e é lá que ele defende é a partir disso que eu comecei a construir uma filosofia doutrinária que pode ser protegida de qualquer refutação que venha dos intelectuais se afogando em toda aquela literatura em todo aquele papel em toda aquela noção foi construindo instruído por vários espíritos e foi construindo o trabalho dele tinha fé uma fé plena porque ele queria que aquilo se explicasse e nos explicou em um livro e nos explicou em dois em três em quatro em cinco e nos explicou em várias revistas espíritas e depois de morrer explicou ainda não conseguiu sossegar nem morrendo porque teu corpo físico foi e ele continuou explicando e este indivíduo que fez tudo isso para que nós tivéssemos uma doutrina sólida firme estrutura estas cinco primeiras obras como sendo obras básicas básicas porque são a base fundamental para que eu possa entender o que é ser espírito cinco livros básicos e o que algumas pessoas do movimento fizeram vamos transformar sutilmente essa noção de básico como dispensável porque nós queremos é o avançado não é? assistiu o filme dos dos anos oitenta chamado Karate Kid que o Daniel san apanhava na escola e ele fala eu quero aprender artes marciais para bater nesses caras e ele procura o senhor Miyagi que é um mestre e o senhor Miyagi fala eu vou te ensinar insera meu carro pinta minha cerca pega um mosquito com o hachi ele não mas eu quero aprender a lutar insera meu carro assim e assim e ele fazendo todos os movimentos básicos para compreender e pinta a cerca assim e assim e ele irritado com aquilo porque ele queria era brigar ele queria era aprender a se defender mas ele não queria ficar na parte básica o senhor Miyagi sabia o que estava fazendo assim como Kardec sabe o que está fazendo porque foi orientado por espíritos que sabem o que estão fazendo obra básica não é uma obra primária não é uma obra pré-escolar no sentido pejorativo da coisa eu vou para a pré-escola para ficar pintando dentro do círculo vermelho não é isso a professora não estava preocupada com o círculo vermelho mas que você aprendesse a ter coordenação sem coordenação você não escreveria sem coordenação você não faria nada e Kardec estruturando tudo isso com uma profundidade de uma vida para que nós pudéssemos aprofundar na sua temática algumas pessoas simplesmente ah eu já li eu fiz um estudo lá na minha casa espírita e agora eu estou lendo outros autores autores novos e livro que não para de chegar e livro que não para de chegar e compêndio e ideias e novas interpretações e coisas que nunca terminam isso não é um movimento espírita isso é uma fuga o movimento espírita se movimenta dentro de Kardec nós ainda encontramos muita dificuldade de entender o evangelho de Jesus olhar aquilo e ressignificar as palavras e compreender e fazer a leitura exata algumas pessoas sequer leram o Novo Testamento sequer leram o Novo Testamento quando falam de Apocalipse acha que vai ser um livro que fala de bomba atômica caindo de demônios saindo da terra porque nunca leram de verdade não sabe o que é Colossenses Tessalonicenses não sabe o que é Filipenses não sabe o que é Coríntios não esteve lá e agora está fazendo o mesmo em pular Kardec isto é ingratidão é ingratidão pelo esforço que este homem fez de estruturar cientificamente em uma época difícil e trocar todo esse esforço por um indivíduo que sentou na frente de um computador e escreveu um livro em um mês com algumas frases bonitas de autoajuda ou com algumas orientações para o espírito mas por que que eu preciso continuar buscando fora se eu ainda nem mergulhei lá dentro como é que eu posso virar as costas para Kardec e me considerar um espírita de verdade a ingratidão e a ingratidão que eu faço com ele eu faço com Jesus eu faço com Sócrates e naturalmente eu venho a fazer com Deus sou terrado de livros livros que não serão lidos livros que formam uma biblioteca na casa do indivíduo mas que não serão lidos e alguns lendo três ao mesmo tempo um fica do lado do banheiro o outro fica na cabeceira da cama e o outro fica dentro do carro buscando buscando incessantemente eu quero saber eu quero saber eu quero saber o que que você quer saber você já parou para se fazer essa pergunta qual é a resposta que você está buscando só agregar conhecimento só aumentar a sua estrutura isso significa significa que é bom significa que é positivo se eu comer apenas fast food ruim eu não aumento a minha estrutura eu não mato a minha fome eu não fico desse tamanho mas isso é bom para mim isso está me sendo saudável então por que que intelectualmente nós estamos ficando obesos com esse monte de fast food pessoas escrevem assim pessoas escrevem de qualquer jeito e como é que eu vou saber quais são os verdadeiros dentro disso tudo por natureza são aqueles livros que me fazem querer fechar quando eu pego um livro que me faz querer fechá-lo porque ele me incomodou este é o livro que eu tenho que ler mas o que eu quero um livro que me faça sentir feliz e a felicidade vai sendo vendida e aqui eu posso abrir um parênteses porque às vezes o indivíduo acompanha a casa espírita e o que ele tem é isso que é mostrado para ele o show da vida que nem um jornal sabe mas a verdade é que existe um bastidor em tudo existe um bastidor em mim como ser que são as minhas sombras e existe um bastidor em todo o movimento também e em 2014 quando eu terminei de escrever o meu livro eu fui convidado por um um indivíduo de grande nome dentro do espiritismo para entrar em contato com o dono de uma editora espírita também grandiosa para que publicassem meu livro eu não estava muito preocupado com isso mas eu entrei em contato e enviei o meu livro para ele e ele me respondeu o seu livro é uma porcaria eu não consegui chegar no capítulo 2 de tão ruim que é o seu livro seu livro nunca será publicado ninguém vai querer publicar o seu livro e ele disse assim você tem que mudar o nome do seu livro e colocar assim o livro se chama a angústia do crescer e ele disse vença a angústia e seja feliz porque o que as pessoas querem hoje é saber quem elas são as pessoas querem saber como buscar a felicidade e aí eu me lembrei de Jesus que disse que a felicidade não é deste mundo e na hora entendi que ele era um mentiroso como é que eu posso vender uma coisa que nem existe qual é a diferença minha para aqueles indivíduos que vendem terrenos no céu seja feliz não existe nenhum livro que esteja escrito seja feliz na capa eu sequer amo porque Jesus me disse que ela não é deste mundo então eu não posso aceitar que alguém esteja vendendo o que não existe e isso é parte do movimento um movimento que não permite que os caminhos vão se abrindo para que nós tratemos a realidade e disseram as pessoas querem saber quem elas são eu sei quem eu sou eu sei como eu funciono eu só não sei direito por que por que que eu faço isso você sabe que você come mais do que precisa não sabe você sabe que você come mal você sabe que você se exercita pouco você sabe que o teu ciúme está acabando com o seu relacionamento não é isso que te faz deixar de agir assim mas o por que é que é o problema e o por que é a ingratidão é a ingratidão que me faz entender isso é a ingratidão de estar em um relacionamento vamos lá sempre na imagem eu estou lá sozinho na minha casa sofrendo porque um sábado à noite eu não tenho com quem sair e todo mundo está saindo e eu estou na solidão já assisti todas as séries da Netflix não tem mais nada novo ali para mim eu vou sair e vou procurar uma pessoa eu vou ali para um lugar seja o que for se for um jantar chique se for sentar na calçada se for para uma balada não interessa mas de repente você vê uma pessoa e pensa será que essa pessoa também vai me ver? será que eu conseguirei transformar em recíproco esse interesse? e fica maquinando como chegar nessa pessoa e em dado momento ela te olha e o indivíduo vai em direção àquele encontro ela gosta de mim ela gosta de mim mas eu podia estar com uma roupa melhor mas será que eu estou gordo será que eu estou margoso será que eu estou feio será um monte de serás não basta o simplesmente estar e se aproxima da pessoa já com a mentira pronta vem com a mentira pronta eu não me lembro nenhuma vez nem da minha parte nem da parte do outro né de seja para a amizade ou seja para o que quer que aconteça uma pessoa que disse assim para a outra olá meu nome é José e eu me interessei por você e eu gostaria muito de que nós pudéssemos ter uma conversa e desde já eu adianto que eu sou ciumento preguiçoso e que eu não vou deixar você usar essa roupa que você está hoje e que essas amigas suas aí você vai ter que parar de andar com elas e que eu vou fazer de tudo para sua mãe não nos visitar mas eu gostaria de conversar com você mesmo assim porque eu não posso falar isso porque isso é o que eu sou mas quem vai me querer? então eu minto e exagero em coisas e desvio a atenção e estou interessado às vezes numa questão sexual e falo nossa estou admirando aqui o jeito como você se porta mentira mentiras e mais mentiras que nós vamos contando e aí aquela pessoa que está ali do outro lado na mesma solidão ou talvez não mente de volta ai ai olha eu não estou acostumada com isso isso nunca aconteceu mas vamos lá e nós mentimos e ficamos naquela mentira numa conversa onde o indivíduo está lá com a cara assim olhando na direção da pessoa tentando seduzir ela quer que eu busque uma água para você quer que eu faça isso para você olha a cadeira aqui vai construindo construindo uma mentira os dois se aceitam naquela mentira quando a verdade surge começa a aparecer os verdadeiros seres que se relacionaram ali que estão por trás daquela maquiagem daquele cabelo daquela roupa daquele discurso e a pessoa mesmo assim apesar daquilo começa a falar tudo bem eu gosto de você mesmo assim e descobre que o indivíduo é tabagista escondido e descobre que o indivíduo é agressivo e descobre que o indivíduo é ansioso não é pontual nunca mais vai erguer a cadeira para ela mas ela gosta dele e ele gosta dela e os dois falam vamos nos casar porque eu te amo tanto que eu quero envolver o estado a igreja e a sociedade nisso eu quero que testemunhas digam olha eles realmente se amam estão casando aqui e nós precisamos disso e nós fazemos disso um evento social e nós chamamos pessoas que não queremos necessariamente que estejam lá mas eu quero que elas vejam a minha felicidade a maioria das vezes o indivíduo quer apenas os padrinhos o resto é assim tem que chamar porque senão mas de forma geral é uma celebração tudo isso aconteceu a família de um lado foi envolvida a família do outro lado foi envolvida todas as pessoas estão juntas e no momento em que a coisa dá errado eu reclamo daquela situação eu xingo a pessoa eu agrido a pessoa eu humilho a pessoa eu coloco ela numa posição de inferioridade percebe o tamanho da ingratidão? eu fico com ciúme o ciúme é uma das maiores manifestações de ingratidão não basta a pessoa estar comigo morando comigo convivendo comigo eu ainda quero um pouco mais o que eu preciso tirar do outro para ter certeza? o que eu preciso tirar de uma empresa onde eu trabalho para ter certeza? não basta eles terem me aceitado não basta pagarem o meu salário eu ainda quero mais e eu vou fazendo isso com tudo não basta ele na casa espírita que fornece aquilo tudo gratuitamente não basta alguém que tenha vindo aqui organizar as cadeiras que alguém que tenha vindo aqui limpar eu vou reclamar da palestra eu vou reclamar do clima eu vou reclamar de ajudar financeiramente com alguma coisa voluntariamente porque eu entendo que isso não é problema meu eu simplesmente quero são manifestações de ingratidão não é o objetivo por exemplo tornar uma casa espírita um restaurante se os indivíduos estão oferecendo livros comida ou qualquer outra coisa é uma forma de arrecadar sem precisar taxar um imposto são os movimentos que eu faço em direção a compreender que tudo que está me sendo dado de graça custou algo para alguém que a palestra que eu assisto sete horas às vezes começou um ano atrás os contatos para que eu viesse aqui começaram em 2016 e quando essa palestra se encerrar e algumas pessoas forem para casa eu ainda estarei em direção a outro local e outras pessoas estão lá ansiosas será que vai ser legal receber ele será que ele vai gostar da nossa casa será que ele vai gostar do meu carro um monte de ansiedade envolvida para 50 minutos de palavra para uma pessoa dizer é, não foi bom não o discurso pode não ser bom mas se eu não conseguir me ligar verdadeiramente com o que está acontecendo ao meu redor eu estou imerso na ingratidão e a ingratidão adoece a ingratidão me deixa neurótico porque eu fico inseguro eu fico com insônia porque eu fico querendo saber será que eu vou dar conta de pagar será que eu vou conseguir pagar essa conta será que eu vou dar conta de ser aceito será que vai ser bom para mim e aí a dirigente da casa fala olha, você não está pronta para fazer uma palestra mas será que vão gostar de mim será que eu vou conseguir será que eu sei montar o slide ingratidão manifesta no medo alguém quer fazer a oração inicial as pessoas vão se olhando para baixo olha que senão eu vou escolher alguém gratidão deveria ser uma briga para fazer a oração inicial uma oportunidade maravilhosa de conversar com Deus então o dirigente vem aqui e fala você, qualquer um que seja eu estou te dando uma oportunidade de conversar com Deus em nome de todos nós aqui e a pessoa faz o que? eu não eu tenho vergonha eu tenho vergonha de falar com Deus porque o que vão pensar de mim se eu falar errado né se eu não fizer uma oração bonita então você não está orando para Deus está orando para a plateia quando você conversa em direção a Deus pela gratidão das oportunidades que te foram dadas você conversa pelo grau que é o teu espírito se o teu filho de 4 anos de idade falar bibieta ao invés de borboleta ou au au ao invés de cachorro você vai menosprezá-lo por isso? então por que que ao conversar com Deus eu tenho que falar ó excelentíssimo senhor que estás no céu amado e isso e aquilo por que eu não posso falar papai por que eu não posso falar mamãe já que ele é uma energia neutra por que que eu não posso falar tá doendo por que que eu não posso falar me acorde por que que eu não posso falar tô com saudade por que que eu não me conecto que às vezes eu sinto saudade de Deus que eu olho para a minha vida e penso que ele me abandonou que eu olho para as pessoas ao meu redor e sinto que ele não está nelas tá tudo dando errado por que eu sou ingrato por que eu faço essa leitura simplista de que existe o certo e o errado o bom e o ruim sem compreender que isto que eu chamo de extremos na verdade não tem fim eterno é eterno não vai bater em uma parede não existe polo no divino por que se houvesse polo haveria um local onde ele termina e se ele é eterno é porque ele se constrói infinitamente entre ir e vir tudo o que acontece na sua vida cada pensamento que passa pela sua cabeça é o remédio que você precisa porque uma mãe tem que dar o remédio uma enfermeira tem que dar a injeção e um médico tem que prescrever então por que que Deus através dos seus mentores daqueles indivíduos a quem ele coloca como escolhidos a saber por exemplo Jesus Cristo viria nos trazer apenas cupcake traz o amargo também nós é que não aprendemos a apreciar isso nós é que não construímos essa realidade interna em nós a ponto de dizer eu entendi a tua mensagem e sou grato por ela quem trabalha com saúde vai entender muito bem isso eu na profissão de psicólogo não vi nem uma vez uma pessoa me procurar e falar Vitor você tem um horário para me atender? aí eu digo assim tenho quer me dar uma prévia do seu caso? é porque eu estou muito feliz eu estou sem problema na vida e eu queria fazer terapia não acontece isso ninguém vai ao médico e fala eu estava sem dor e vim aqui conversar para ouvir um pouco o senhor porque eu sei que o senhor deve estar super atolado aí no trabalho então eu estou aqui pode falar um pouco desabafar isso não existe a nossa urgência é sempre diante da dor o nosso crescimento é sempre diante do desconforto só que ao invés de perceber que é por isto que eu tenho que ter gratidão eu vou buscar a gratidão pelo remédio olha esse remédio me curou mas na verdade o que te curou foi a dor foi a dor que te fez buscar e Kardec neste contexto que eu estou trazendo é a dor porque é profundo porque é interminável porque você lê dez vezes e nas dez vezes você lê uma coisa diferente e a tua mente sempre fica dizendo agora você já entendeu tudo e aí aparece que um palestrante vai fazer a palestra sobre bem-aventurados os aflitos ah não esse tema eu já cansei de ver e não vai e se afunda na sabedoria leiga e fica buscando em novos autores e novas estão esse cara é novo esse cara já está ultrapassado esse é chato esse fez uma palestra ruim e nós ficamos criando uma instância onde os indivíduos estão sendo julgados apenas por aquilo que apresenta e não como seres em processo evolutivo é natural qualquer coisa que você for olhar anterior na sua vida vai vir te constranger você vai ter vergonha do corte de cabelo que usava há cinco anos você vai ter vergonha das roupas que usava há dez anos então é natural também que eu como expositor tenha vergonha de palestras que fiz mas eu não vou lá no youtube deletá-las eu deixo lá para as pessoas verem o quanto elas me mudaram porque esta é a prova de que o trabalho que eu faço aqui me modificou porque se não tivesse me modificado eu seria um passador de conteúdo e não um espírita e na sua vida teu filho pode dizer a mesma coisa o teu marido tem dito a mesma coisa sua esposa os seus colegas de trabalho tem te dado esse feedback que você mudou de dois, três anos para cá que você ficou mais tolerante que você ficou mais carinhosa que você ficou mais maduro porque se não mudou então você não está presente aqui você está trazendo seu corpo para ouvir coisas mas não teu espírito para digeri-las ingratidão ingratidão com o indivíduo que prepara tudo isso aqui todos os indivíduos para que você possa receber de graça uma palavra que te movimente em direção a algo melhor e você não vai então não fique pensando que ingratidão é esquecer de falar obrigado a ingratidão é não dar valor naquilo que é te dado é não transformar aquela oportunidade com a grandiosidade que ela tem coisas que talvez custariam uma fortuna mas que para você só custam vir até aqui com as suas próprias pernas e não precisa pagar nada e não precisa fazer inscrição e não precisa pedir permissão basta entrar tem gratidão pelo teu filho tem gratidão pelo seu trabalho tem gratidão pela cidade onde mora tem gratidão pelo teu corpo tem gratidão pela tua insônia que te dá um tempinho para você conversar consigo quando eu fico insone minha mente está dizendo olha não dá para dormir agora sabe aqueles casais que falam assim tem gente que fala assim eu não consigo dormir brigado eu tenho que resolver tudo antes de dormir em contrapartida tem pessoas que só daqui uma semana vão resolver o problema está tudo bem amor está tudo bem está mesmo não está bem sim você está brava comigo não não estou brava com você não tem certeza tem por que você acha que eu tenho motivo não então está bom uma semana depois aquele dia eu estava bravo com você a pessoa não consegue dormir se estiver brigada a nossa mente é assim a nossa mente não consegue dormir se estiver brigada então ela ela quer conversar e não é que ela vem para conversar de madrugada é que durante o dia eu não dou tempo para ela conversar ou eu estou na televisão ou eu estou no celular ou eu estou no jogo ou eu estou em algum lugar mas eu não estou parado em dado momento da minha vida raramente eu paro e falo agora eu vou sentar aqui fazer nada para que deste nada eu construa tudo eu não dou espaço para minha mente falar comigo qual é o espaço que eu dou na hora que eu me deito aí ela vem e aí o que eu faço ai estou com insônia deixa eu ver que é oração pego o celular para ver que é oração já vou dar uma abrida aqui para olhar a minha timeline e aí eu não deixo minha mente falar nunca aí a minha mente não consegue falar por bem então ela começa a fazer assim me cutucar vai cutucando sabe a pessoa que você não ouve ela fica te cutucando aí você fala assim sai daqui sai daqui aí é uma azia que começa a aparecer e aí você fala sai daqui sai daqui aí você toma um remedinho para azia é como se você falasse assim eu vou para outro quarto para você não me cutucar aí a insônia começa a bater na porta e aquele barulho vai te irritando mais do que a cutucada aí essa azia já virou uma gastrite e você aumenta a dosagem aí você tapa o seu ouvido e começa a gritar com a pessoa sai daí para de me incomodar aí ela arromba a porta porque ela precisa te falar algumas coisas e aí você tem uma úlcera a ingratidão adoece porque toda vez que a minha mente que é quem me permite fazer tudo o que eu faço que é um espacinho para conversar comigo ela não pode eu não sou grato pela minha mente que me permite levantar mas quando eu vejo um indivíduo que perdeu a sua tirando a roupa no meio da rua mexendo nos próprios excrementos agredindo a própria mãe matando o próximo eu entendo o valor de ter uma mente saudável mas a minha que me levanta todos os dias e me faz saber se é segunda, terça, quarta ou quinta-feira que me permite colocar os dois sapatos iguais e não um de cada cor esta quando quer conversar comigo um pouquinho eu mando ela se calar ingratidão ingratidão por tudo aquilo que me faz funcionar ingratidão pelo meu coração que me permite estar vivo que é quando eu vou lá e coloco picanha nele ingratidão eu preciso dele ele acelera o seu bombeamento e isso auxilia para que eu oxigene mais os meus órgãos e aí eu tenho prazer eu tenho liberação de neurotransmissores então o meu cérebro me deixa feliz o meu coração me deixa feliz e aí o que eu faço? jogo gordura na artéria ingratidão se eu compreendo que todo este processo de aceitar que eu não me movimento sozinho que eu preciso da minha mente que eu preciso das minhas emoções dos meus sentimentos dos meus sentidos e que sem cada uma dessas instâncias eu me perco no todo eu me desconstruo como ser no mundo o meu convite é uma reflexão de perceber todas as coisas que estão contribuindo para que você possa estar aqui hoje para que quando a sua mente quiser conversar você dê esse espaço não é pedir muito 15 minutos do seu dia aí os orientais já fazem isso há muito tempo e chamam de meditação né aí a pessoa fala eu não sei meditar fica fácil lucidar isso se eu sentar a mesa para comer o almoço que está no prato eu como o almoço se eu pegar um bolinho e comer em pé eu também comi correto tanto faz a maneira com que eu estava postado o importante é que eu ingeri o alimento então o indivíduo fala eu não sei fazer meditação porque ele acha que vai ter que ficar em posição de lotos que vai ter que fazer yoga que vai precisar de um colchonete que vai precisar que a luz divina chegue até ele não é isso a meditação é algo que você faz no metrô indo para o seu trabalho a meditação é algo que você faz enquanto está no banheiro tomando banho só que eu vou ao banheiro tomar banho e coloco uma música eu vou ao metrô e coloco uma música eu estou sempre colocando algo para distrair a minha mente e raramente fico em silêncio e quando fico um pouquinho em silêncio a minha mente começa a falar e aí o que ela fala de início ela está falando dela Victor eu estou sozinha Victor você não está me ouvindo Victor eu estou me sentindo abandonada e o que eu escuto eu estou sozinho eu estou me sentindo abandonado ninguém está me ouvindo preciso sair sábado à noite para arrumar alguém e aí domingo de manhã acordo com uma pessoa estranha ou com um compromisso que eu não queria ter assumido a minha mente vai começar a dizer como eu estou tratando ela só que o meu ego vai fazer acreditar que é como eu estou me sentindo fica claro isso a tua mente precisa de acolhimento não é você que precisa sair com a primeira pessoa que apareceu a sua mente precisa sentir útil não é você que tem que aceitar o primeiro trabalho que aparecer é uma construção muito maior de permitir se ouvir com calma sem se apavorar os primeiros estágios de toda e qualquer meditação será o contato com a sombra então quando você fecha teus olhos sozinho sozinha na tua casa na sua cama você simplesmente fecha teus olhos sem música sem nada a tua mente vai ficar inquieta porque é o que ela está faz tempo que você não faz isso sabe aquele cachorro que ninguém leva para passear e ele chega pulando em cima da pessoa e você fala sai daqui pelo amor de Deus ele não tem paz e você leva ele para passear mas na verdade ele é que te leva porque ele vai puxando e aí você vê um indivíduo passeando com um cachorro sem coleira e o cachorro vai na manha essa é a diferença da mente treinada quando a tua mente não é treinada quando você abre a portinha para ela passear ela vem desesperada querendo resolver tudo o que não foi resolvido de uma vez só e aí todas as suas fobias vão aparecer faz esse teste na sua casa você fecha os seus olhos e aí você vai começar a achar que tem uma pessoa se mexendo aí você abre há um barulho na janela ou um barulho na porta aí vai vir uma imagem de um morcego vai vir a imagem de um rato vai vir a imagem de um vampiro vai começar a vir fobias fobias ancestrais do inconsciente coletivo porque é aí que você tem que passar para chegar no teu self no teu espírito passar pelas tuas fobias então o meu espírito então o meu espírito quer se comunicar para que a minha mensagem chegue até vocês ele tem que passar pelos meus medos então se eu tenho medo do que os outros vão pensar eu já vou moldando a minha mensagem para ser aceito e ela já não sai com pureza o caminho inverso é o mesmo se eu quero chegar no meu self e entender o que o meu espírito está buscando a primeira coisa que eu vou enxergar são meus medos e se eles são medos eu não vou conseguir ficar em paz diante deles é aí que está a diferença do espírito grato o espírito grato pega a mensagem que lhe foi passada e ele fica satisfeito com ela Jesus me disse que é possível vencer a morte Kardec me disse que o espírito não pode ser destruído então que venham ratos, morcegos e baratas nada disso pode matar o meu espírito as tuas fobias são ilusões que a sua mente criou para projetarem figuras que nada tem a ver com aquilo um medo terrível um exemplo que eu gosto de usar para entender isso com clareza uma fobia muito comum é a fobia de baratas muita gente tem medo de barata tem nojo de barata e as pessoas que não querem assumir isso elas falam não, não tenho nojo de barata transmite doença não tenho medo mas aí você coloca o indivíduo diante de uma barata criada em laboratório limpinha ele também não consegue só que quando eu penso em como a barata se movimenta eu entendo que ela sempre anda no canto da parede a barata sempre anda escondida porque a maior fobia de uma barata é o ser humano toda vez que ela vê um ser humano o ser humano começa a gritar e jogar coisas nela nós odiamos a barata então a barata também nos odeia ela morre de medo e a barata fala para a filhinha olha só sai à noite porque o ser humano vai te matar mas a barata traz sujeira a nossa sujeira a barata caminha no nosso esgoto a barata traz de volta aquilo que nós queremos esconder traz de volta aquilo que nós jogamos e queremos assumir que não fazemos em outras palavras num mundo superior não material num mundo sem lixo ou excrementos a barata não tem onde transitar não existe sujeira nós não queremos entrar em contato com aquilo que escondemos então quando alguém vem me lembrar disso quando alguém vem me lembrar que eu sou arrogante eu quero matar essa pessoa não num sentido homicida mas num sentido de começar a falar mal dela até que todo mundo rejeite ela num sentido a começar a desacreditá-la até que ninguém mais acredite nela porque ela está me fazendo lembrar algo que eu fiz de tudo para esconder na gratidão eu entendo o que Jesus falou eu entendo o que Kardec falou e eu entendo que a barata tem medo de mim que o ratinho tem medo de mim o gato anda pela sala sobe no teu ombro sobe em tudo barata e rato só anda no cantinho sempre correndo porque eles não são aceitos por nós e as nossas fobias também não quando eu fecho meus olhos e uma imagem ancestral vem e eu fico com medo ao invés de acolhê-la eu abro o olho eu acendo a luz eu saio correndo isso é muito comum o indivíduo que está na sua própria casa que ele conhece o ranger de cada madeira que está ali e ele levanta para tomar água toma água aí ele volta aí ele olha para a cama dá uma ajeitada na cama para no interruptor quando eu desligar essa luz eu tenho que correr direto para a minha cama porque senão os demônios vão me caçar aí ele desliga a luz vai correndo para a sua cama e se cobre porque espírito obsessor quando vê um cobertor fala ah não tem um cobertor aí eu não posso fazer nada essa é a ilusão que nós temos que o demônio não vai me atacar porque eu me cobri com um lençol esse é o tamanho da pequenez que nós temos na nossa maturidade com relação aos nossos medos nós temos medo de tudo aquilo que nos coloca em contato com a nossa mente com a nossa mente e Chandra Lacombe que é escritor músico e guru em uma de suas letras ele coloca a seguinte frase o escuro esconde a chave do se libertar o desafio é prosseguir entre eslogans e neons o efêmero sempre ilude o escuro é a chave do se libertar é neste momento de concentração quando eu calo a minha mente e escuto os seus medos que eu posso acolhê-la como um pai que acolhe o filho que diz que tem monstros embaixo da cama porque se ele diz que tem monstros embaixo da cama ele ganha um espaço na cama do pai e aí ele se sente amado e a minha mente faz a mesma coisa se eu colocar um terror no Vitor ele vai me levar pra terapia ele vai dar remédio pra mim ele vai fazer alguma coisa mas eu vou me sentir amada porque se eu não fizer isso ele não para pra me ouvir então como uma criança que tem que fazer xixi na cama pra receber atenção a nossa mente fica jogando esses medos você não vai dar conta você não é capaz o outro é melhor do que você isso que você está fazendo não funciona e eu vou aceitando e eu vou assimilando e eu absorvo isso até quando eu me transformo na ingratidão no reclamador que toda hora fica pra Deus olha senhor eu sei que eu tinha pedido uma família mas não dá pra mandar outra reclamando olha senhor eu tinha que tinha pedido um casamento mas não dá pra me arrumar outro outro emprego outro corpo outro tudo quando na verdade é uma meritocracia e tudo que eu tenho fui eu que conquistei ninguém me deu o que Deus nos dá é o livre-arbítrio e vastas possibilidades para fazermos escolhas mas tudo aquilo que está ao teu redor hoje foi você que conquistou não é você que está sendo punida ou castigada com isso é teu prêmio mas esse corpo aqui que eu acho feio é meu prêmio é teu prêmio porque a feiura vai te ensinar o valor da beleza porque ser rejeitado vai te ensinar o valor de ser aceito e isso é uma lição valiosíssima como seria caminhar no mundo sendo uma pessoa totalmente bonita que todas as portas se abrem e você nunca saberia o valor de uma conquista porque basta estalar os dedos e tudo está ali é o prêmio mas nós fomos incentivados a acreditar que é uma punição quando eu absorvo isso quando eu internalizo isso compreendo o verdadeiro sentido da gratidão eu simplesmente sou eu simplesmente estou não tem um local que eu queira ir não tem uma pessoa que eu queira conhecer tem alguém que eu quero ser eu quero ser verdadeiro eu quero ser pleno então quando eu aprendo a 15 minutos por dia parar em meio ao caos que eu esteja fechar meus olhos pura e simplesmente para ouvir a minha mente ela nunca mais precisará gritar comigo nunca mais precisará gritar comigo e tudo que me acometer daqueles diálogos terá sido explicado com clareza sabe uma mãe que vai levar o filho no médico ou no dentista e fala assim vamos tomar sorvete e entra no dentista e a criança fica naquele desespero mas depois ela ganha o sorvete e se esquece do desespero é mais ou menos isso a minha mente vai dizer para mim olha Vitor eu não estou me sentindo bem e eu estou sentindo que eu vou ficar gripada e eu estou sentindo que eu vou adoecer e aí a doença começa a aparecer o indivíduo que conversa com a sua mente e que medita de forma absolutamente clara não nessa coisa de posição de lótus e não sei mais o que mas que medita dentro das suas possibilidades nada que acontece com ele é uma surpresa nenhum diagnóstico que ele recebe de um médico o deixa em choque porque nos sonhos ele já começa a ter respostas nas suas intuições ele já pressupõe as coisas porque ele está em contato com a sua mente isso é gratidão reservar 15 minutos do meu dia para escutar quem me permite existir no mundo ouvir o meu espírito não só a necessidade do corpo físico o teu corpo feminino que quer ter uma relação sexual o teu corpo masculino que quer entrar numa briga o teu corpo que quer comer alguma coisa isso eu escuto eu atravesso a cidade para comer uma comida gostosa mas eu não consigo parar 15 minutos para ouvir a minha mente e aí o meu espírito diz eu quero crescer eu quero buscar coisas melhores e eu acho que eu tenho que ler mais livro e eu acho que eu tenho que assistir mais palestra e eu não compreendo que talvez eu tenha que fazer outras coisas em locais e situações que me tirem da zona de conforto e eu vou morrendo de medo e aqui também trago uma experiência pessoal logo que eu me formei eu fui procurar fazer um trabalho voluntário e fui em uma casa de periferia que tinha um monte de criança era espírita e eles cuidavam de crianças durante o dia se a criança estudava à tarde ela ficava lá de manhã aí tinha uns reforços de matemática geografia tinha uma merenda a maioria o pai estava preso a mãe estava prostituída eram situações assim crianças com 5 anos já sexualizadas e eu fui lá fazer caridade na minha cabeça vou ajudar essas crianças que não tem pai que não tem mãe vou lá porque eu sou psicólogo eu sei ajudar todo mundo entrei e fiquei apavorado com aquelas crianças diante daquelas crianças que eu não sabia o que fazer porque eu ficava com medo se eu relar nessa criança se alguém estiver vendo o que vão pensar o que eu faço o que eu não faço eu posso eu não posso que assunto eu posso ter e se o pai dela ficar bravo por algo que eu falei o cara na verdade está preso um monte de bloqueio era só uma criança de 6 anos mas eu ficava assim e aí cutucando-se como se internamente não permitia que aquilo acontecesse porque eu queria ajudar aquelas crianças aí eu fui dar aula de matemática para elas de geografia para elas porque não tinha ninguém achando que eu estava ajudando aquelas crianças e aí eu ficava bravo com aquela que não parava de se mexer e eu queria pôr ordem na coisa toda e aí eu via as mulheres que trabalhavam ali na cozinha rindo de mim e eu comecei a me sentir humilhado por aquilo elas riam de mim olha esse tonto aí fazendo tudo errado eu estava fazendo errado mesmo mas é o que eu podia quando eu compreendi quando eu compreendi a situação em dado momento em que eu estava sentado e uma menininha de uns 7 ou 8 anos chegou para mim e falou assim tio você é a criança mais legal com quem eu já brinquei aí eu entendi o que eu estava fazendo ali ali eu entendi que eu era uma criança abandonada como elas mas a minha criança interior era ferida eu era uma criança ferida eu não estava ali para ser psicólogo delas eu estava ali para ter amigos eu sei que depois de um tempo dois ou três meses que eu estava lá isso foi um momento muito marcante na minha vida em que eu entrei na instituição e todas as crianças todas não duas ou três ficaram de fundo que não gostavam de mim mas todas as outras que não eram essas vieram na minha direção e começaram a se pendurar em mim tinha criança na minha cabeça tinha criança na minha perna e eu tentei andar e eu não consegui eu caí no chão e elas fizeram um montinho em mim me dando beijo e me dando abraço e aquelas mulheres lá na cozinha agora rindo um outro sorriso elas disseram elas nunca fizeram isso com ninguém e eu tinha entendido que a minha criança interior também nunca tinha tido isso foi o movimento pleno da gratidão no momento em que eu compreendi que aquelas crianças que nem pai e mãe tinham conseguiram curar um indivíduo que tinha pai e mãe até uma graduação que aquelas mulheres analfabetas ali que estavam ajudando dentro da sua carência conseguiram me doutrinar e conseguiram me graduar mais do que alguns mestres com quem eu estudei a gratidão a meu ver é isso é uma conexão plena que eu estou aqui porque eu faço parte disso não para resgatar o outro que eu estou aqui na minha dificuldade seja ela na magreza na gordura seja ela na inteligência ou seja ela na desinteligência porque é isso que permite o outro se sentir um pouquinho melhor que eu e ter algo para me dar é nas nossas diferenças que nós nos encontramos só que ao invés disso nós tentamos nos padronizar para sermos todos iguais e isso não vai acontecer não na realidade quando o nosso espírito conseguir se comunicar com os outros espíritos na essência verdadeira e assumir eu tenho tal dificuldade reconheço que você tem a sua mas vamos brincar aí a libertação acontece a gratidão esse filho do qual você reclama esse marido do qual você reclama essa vida da qual você reclama é a tua cura é o teu remédio e cabe a você aceitar isso com o coração aberto na plenitude daquela criança curada quando a minha criança foi curada o meu trabalho ali acabou eu não tinha mais o que fazer ali a vida me levou para um outro caminho e imediatamente quando a vida me levou para esse outro caminho eu entendi o que eu teria que fazer porque esse outro caminho era ajudar adolescentes com orientação vocacional então a vida curou a minha criança interior curou o meu adolescente e permitiu que eu me tornasse um adulto jovem já com 27 anos de idade é que eu fui me sentir como alguém que tinha 27 percebe a diferença antes era só um bebê mimado reclamando de tudo achando que salvaria o mundo achando que tinha resposta para todas as coisas que sempre queria ter razão que adorava estar certo mas que na verdade estava errado a gratidão nos abre os olhos e a ingratidão nos cega o convite é esse reflexão deixo aqui a minha gratidão antes de fazer o encerramento deixo aqui a minha gratidão sincera deste tamanho o tamanho que foi essa palestra pela forma como vocês me receberam os frutos disso tudo que essa viagem me trouxe e ainda virá trazer vocês verão daqui dois ou três anos mas tenho certeza absoluta que se eu fosse embora hoje eu já voltaria muito diferente do que eu cheguei eu não tenho como devolver isso de outra forma que não por essa gratidão que não por este por esta sugestão ouçam as suas mentes cuidem dos seus corpos e amem as situações nas quais vocês estão sejam elas quais forem podemos os seus corpos e amém os seus corpos e amém Obrigado.